Alex Carrel foi prêmio Nobel em Medicina. Perdeu a fé de sua infância e entregou-se ao materialismo positivista. Aos poucos, porém, foi tomando consciência de que este não respondia a perguntas fundamentais de seu coração. Viajou para Lourdes acompanhando uma enferma de câncer terminal. Lá verificou, com todo o rigor científico, a cura da moléstia. Isto o impressionou profundamente, levando-o a uma busca sincera e sequiosa da verdade. Escreveu contra o materialismo e também contra a religião acomodada ou de fachada, sem, porém, chegar a uma crença definida. No fim da vida, caiu gravemente enfermo. Então, aguçou-se-lhe o drama do sentido da vida. Resolveu entregar-se a Deus como um menino e pediu os sacramentos da igreja. O empurrão decisivo foi lhe dado ao presenciar a têmpera forte e heróica de uma orfanzinha. Exclamou, então, minha salvação está em que uma pobre ignorante me segure a mão e me guie. Sim, quando se trata de não morrer como um cão, mas de terminar a vida nobremente, é somente junto aos humildes adoradores de Deus que os filósofos hão de buscar lições de lógica.